No filme Os Incríveis, a ilha do síndrome se chama No Man Nissan Island E esse nome faz uma referência à frase Nenhum homem é uma ilha Tá, mas o que isso significa? Significa que as pessoas não conseguem viver sozinhas e isoladas E precisam uma das outras para sobreviverem e vencerem obstáculos Que é um dos temas principais do filme Os Incríveis Você reparou isso em Os Incríveis? Eu acho que não, hein? Em uma cena especial que foi para o DVD de Os Incríveis Foi divulgado mais um poder do Senhor Incrível Ele tem a habilidade de sentir o perigo eminente Ou seja, ele percebe o perigo ou algo estranho antes de acontecer Como é o caso dessas duas cenas, por exemplo Comente a palavra raio aqui nos comentários se você chegou até aqui Então...